Olá gatas, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje eu vou mostrar quais são as minhas bases favoritas pra pele seca. Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar! Vocês sabem que eu tenho a pele seca, já falei um montão de vezes, mas eu particularmente não gosto de bases assim, muito meladas. Eu gosto de uma base que não seja mate, mas que também não seja melecada. Então essas são as minhas favoritas, mas é claro que cada um tem as suas preferências, então eu vou mostrar pra vocês quais são as minhas. Pra começar, eu quero falar pra vocês dessa base, que não é novidade nenhuma. É a base natural super fluida, de média cobertura da Quince Berenice. Eu acho sim que ela é mais indicada pra quem tem pele seca, até pele normal. Pra pele oleosa, eu acho que você tem que selar um pouco mais com pó, pra ela poder funcionar. Mas ela não é uma base melecada não, ela só é mais indicada, assim, no meu ponto de vista, pra quem tem pele seca, até pele mista. Até no máximo pele mista. E eu amo de paixão, porque ela é uma base super leve, mas que tem uma cobertura ótima. E ela também não fica marcando muito as linhas de expressão. Também não é ressecada. E ela não é nem muito seca e nem muito molhada. Ela fica no meio termo e eu adoro a textura dela. Uma outra base que é novinha, que inclusive tem resenha. Todas as bases que já tiverem resenha aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui abaixo pra vocês. Essa aqui é a base Super Stayful Coverage da Maybelline. Essa base nova que chegou há pouco tempo pra vender no Brasil. E ela é uma base muito boa. A cobertura dela é excelente. A textura dela também é muito boa, porque ela não é extremamente mate. Então eu acho que ela fica muito confortável na minha pele. E eu gosto muito mesmo dela. Ela é bem novinha. Eu tô com ela há pouquinho mais de um mês, se eu não me engano. E eu gosto muito dela pro meu tipo de pele. Uma outra base que não está aqui, mas eu preciso comentar, é a base HD da Vult. Gatas, aquela base é uma das minhas favoritas nacionais. Porque ela é simplesmente incrível. Mas como eu tenho que testar muitas bases, eu acabei não recomprando ela. Mas eu já quero muito recomprar ela. Porque quando ela tá aqui, eu só quero usar ela, sério. Porque ela é muito levinha, mas ela tem uma cobertura incrível. E ela não é ressecada. Ela fica um veludo na pele, sabe? Fica muito confortável e dura muito na pele. Então é uma base que eu sou completamente apaixonada. Eu sempre falo dela pra vocês. Realmente, eu amo de paixão. A próxima base é a base da Atelier Paris. Que eu já comentei com vocês também. Já tem resenha dela também aqui no canal. Ela é uma base de altíssima cobertura. Ela é uma base que muitos maquiadores usam profissionalmente. Porque ela tem uma cobertura muito boa. A textura dela é tipo um mousse, sabe? Ela não chega nem ser cremosa e nem líquida. Ela é tipo um mousse. E ela é incrível. Claro que ela já dá uma cobertura maior. É um acabamento mais pesado. Mas eu amo base assim também. Apesar dela ser assim, ela não pesa na pele. E o acabamento dela também é bem aveludado. Não é ressecado e nem molhado. É perfeito. Então eu amo de paixão essa base. Uma outra base que não está aqui. Que eu sempre falo pra vocês que é base. Mas não é base. É BB Cream. É o BB Cream da Latika, gatas. Eu sou apaixonada por aquele BB Cream. Infelizmente, o único defeito dele pra mim é que ele só tem três cores. Latika, por favor, faça mais cores desse BB Cream. Que eu tenho certeza que vai ser mais sucesso do que já é. Porque realmente, tem uma cobertura de base. A duração é incrível. Ele tem fator de proteção altíssimo. A cobertura é linda. E fica muito confortável na minha pele também. Aquele BB Cream eu já indico pra quem também tem pele seca. Até no máximo mista. Porque não é sequinho. Não é um produto sequinho. Não tem efeito mate. Então ele é bem propício mesmo pro meu tipo de pele. E eu amo de paixão. Amo tudo naquele BB Cream. E a cor ficou perfeita pra mim. Que é a cor mais clara. E por último, mas não menos importante. A base Ultra HD da Make Up For Ever. É uma base incrível. Ela é super leve. Eu até comparei ela com a HD da Vult. Claro que são bases bem diferentes. Mas elas tem tipo a mesma textura. Tem uma textura bem levinha. Mas tem uma cobertura incrível. Eu amo a cobertura dessa base. E justamente por ela ser bem fininha. A textura dela na pele é muito, muito confortável. Eu amo de paixão essa base aqui. Eu até ouvi algumas meninas falando na resenha dessa base. Que não funciona bem pra pele oleosa. Mas eu amo essa base pra meu tipo de pele. Que é uma pele seca. Porque eu acho que fica extremamente confortável. Além de durar horas na minha pele. Então assim, eu amo muito. Dá uma conferida no box de informações. Que eu tenho a resenha de quase todos. Eu acho que tenho de todas as bases que eu falei aqui pra vocês hoje. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Vocês têm me pedido bastante pra falar mais sobre produtos. Pra quem tem pele seca. Porque geralmente a gente fala muito de produtos pra quem tem a pele oleosa. Porque realmente aqui no Brasil a grande maioria das mulheres. A grande maioria das peles são oleosas. Então a gente acaba falando um pouquinho mais. Mas como eu tenho a pele seca. Vocês sempre pedem pra eu falar um pouquinho mais desse tipo de pele. Então hoje eu vim aqui falar pra vocês quais são as minhas bases favoritas pra pele seca. É claro que eu ainda não testei todas as bases que eu gostaria de testar. E assim que eu testar outras bases. Assim que deem certo pro meu tipo de pele. Eu volto aqui pra dar mais dicas pra vocês. Tá bom, meus amores? Então é isso. Um super beijo pra vocês. E até amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!